Mas, desculpe, porquê é que diz que a Aurora se tornou numa pessoa ingrata? Marido, 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 obrigada, obrigada, marido. Então, porque quando eu descobri que o meu marido mandava enganar, porque para mim enganar, esse velho fugiu ao fisco. Acabem com o casamento? Houve um acabatamento do seu marido? Absolutamente, então ele tirou o dinheiro que não era dele, não pode ser. Não, eu fiquei para morrer, fiquei, olha, fiquei em estado de choque mesmo. Dá-me licença. Não, não, me fotografa beira-água, não é bonito? Sim, né? Com licença. Mas, Carlos... Desculpe. Choque maior. Foi a minha filha, como é que eu que lhe dei de uma Marta há 10 anos, foi a minha filha ter ficado do lado do pai, ela ficou do lado do homem. Do homem que lhe roubou o dinheiro todo, acha normal, diz-lhe o homem que entrou e que enganou. Mas há hipótese de reconciliação? Não, Carlos, eu só me quero focar no futuro. Vamos esquecer o passado. Escreva. O passado passou. Agora, a minha grande preocupação é... Lúcia Rocha. Ah, sim. Escreva. Vai ser a melhor atriz desta nova geração. Mas, acredito, é a melhor, a melhor de todas. Vai ser a nova na rodinha de Portugal. Perceba o que eu lhe digo, Lúcia. A melhor atriz de cima. Mas eu calculo que esse coração de mãe esteja destroçado, que se sinta sozinha. Como é que está esse coração? Ai, meu querido, está destroçado. Mas a vida prega-nos, assim, muitas partidas. Ah, sim. E a verdade é que... Eu posso dizer que encontrei um amor verdadeiro. E podemos saber quem é? Marcelo Pimenta. Marcelo? Marcelo Pimenta. Marcelo. O nosso grande, grande Marcelo. Caminharemos juntos de mãos dadas, a sermos velhinhos. Mas muito velhinhos. De mãos dadas? De mãos dadas. O meu grande amor. O meu grande Marcelo. Até serem velhinhos. Serem velhinhos. Agora, se calhar, assim, mais moderno. Continua.